Eles foram todas as pessoas vacinadas na data tal, entendeu? E pra saber qual lote que a pessoa vacinou, tem que ver o cartão de vacinação da pessoa. Todos os cartões de vacinação, ele tem o número do lote que a pessoa vacinou. Inclusive, esse lote venceu. Todos os cartões tem o lote do lote, exatamente. Aí, quando a gente tem o controle, que esse lote encerrou no dia 15. Então, vamos lá, Serginho, só pra gente entender, então. A pessoa tomou a vacina vencida, a vacina venceu dia 14 de abril de 2021. Venceu no dia 15 de abril, mesmo estando vencida, igual você explicou que era a questão de diferença de horas, mas no dia 15 de abril foi o último dia que essas pessoas tomaram a vacina vencida. Isso, a gente solicitou o controle ao Rio e ele informou que a vacina, a vacina desse lote, tem registro de aplicação dela por último no dia 15 de abril. Somente no dia 15 de abril. O UTI, exatamente. Sem perigo nenhum, sem atraso nenhum, entendeu? Entendi. Só que aí a gente tá levantando todas essas pessoas pra fazer contato individualmente e tratar de casa a casa individualmente. Não, entendi. Então, Serginho, também só pra esclarecer. O UTI tem a recomendação de lançar essas pessoas como erro de vacinação. Mas essas pessoas vão ser revacinadas? Aí a gente vai aguardar uma nota, uma nota não, uma consulta que a gente tá fazendo se há realmente a necessidade. Mas se houver necessidade, serão revacinados. Tá certo. Ou seja, a gente, então só pra esclarecer o tratamento de ventilação... ...para dados da aplicação foi uma coisa mínima. Então, pode ser que eles nos informem que não há essa necessidade. Mas como a gente não pode informar isso nela? Eu não posso, eu pessoa física ou eu prefeito, informar sobre a validade da vacina. Então, a gente tá consultando os órgãos competentes pra que eles nos informem se esse um dia de atraso gera necessidade de reaplicação. Entendi. E deixar bem claro pra população, né, Serginho, que não tem risco nenhum de vida pra quem vacinou mesmo... Não tem risco nenhum de vida pra quem vacinou de forma alguma. Zero chance. Ninguém precisa ficar preocupado por isso. O único risco que existe é da não eficácia da vacina. Somente isso. Tá certo. Eu vou até passar essas informações, Serginho, pra população, porque eles estão mesmo ligando. Eu tô falando com você, eu tô me chamando de vida. Ajuda a divulgar a verdadeira informação, entendeu? Então, a vacina ficou vencida no dia 14. Não tem risco de doença, nenhum risco de absolutamente nada. Entendi. O único risco que existe de uma vacina após o vencimento dela é de não fazer efeito. Tudo bem. Obrigado, professor. A gente tem teste de eficácia. Tudo que precisar, efeito a gente vai fazer, entendeu? São poucas pessoas que foram afetadas, precisamos agora fazer o contato com cada uma delas e avaliar o caso de cada uma delas que vai ser tratado individualmente, com toda a atenção merecida. Tá certo, então, prefeito. Tá, jóia. A gente tá aqui até agora e vai ficar aqui até a noite, o tempo que for preciso, pra fazer o levantamento de todas essas pessoas e já começar o contato com elas. Então, a prefeitura vai entrar em contato com essas pessoas que tomaram a vacina. A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vai entrar em contato individualmente com cada pessoa que tomou essa vacina. Ou melhor, a gente não sabe quem tomou a vacina específica. A gente vai entrar em contato com a pessoa verificar no seu cartão de vacinação qual o lote que ela tomou, entendeu? Se tiver tomado no dia 15 de abril, neste lote, existe o caso de ter tomado com um dia de atraso. O único caso de atraso nessa vacina é o dia 15 de abril. Não houve aplicação após o dia 15 de abril. Tá certo então, prefeito. Tá joia, meu. Ajuda a divulgar aí pra gente, por favor. Vamos divulgar sim. Um abraço aí. Obrigado. Um forte abraço. Círculo, adeus. Bora, gente.